Olá amigos do blog charutos.com Estamos aqui num vídeo muito especial com José e Vitor Dois grandes amigos meus, grandes entendedores de relógio Esse vídeo promete, não saiam daí Pessoal, estamos aqui com dois grandes entendedores de relógio José, muito obrigado por aceitar o nosso convite Muito obrigado pelo elogio Maravilha, Vitor, grande amigo, violeiro Pessoal, hoje o papo é muito legal porque a gente vai falar um pouco de história Um pouco de como alguns produtos mudaram o curso da história Então aqui a gente está fumando o H-Ukman, né Zé? O que você está fumando aí do H-Ukman? Eu estou um 50, bitola 50 O Magno 50, mostra para essa câmera aqui O charuto aqui, pode mostrar assim, aqui em cima Isso Esse é o Magno 50, né? O charuto muito gostoso O charuto delicioso de fumar, né? Maravilhoso E Vitor e eu estamos fumando um Royal Robusto Também da H-Ukman E por que que estamos já fumando e já não vamos fazer um rating desses charutos, né? É porque eu quero falar um pouquinho da história da H-Ukman Que se não é a mais antiga, é uma das fábricas mais antigas de tabaco cubano Ela data de 1844 Foi fundada por um senhor alemão chamado Hermann Ukman Na cidade de Havana, ele abriu um banco e abriu uma fábrica de charutos Ele tinha essa grande parte de chão por charutos E ele é pioneiro em duas coisas no charuto que a gente conhece hoje Ele foi a primeira fábrica a fazer essa embalagem aqui Em caixas 100% de cedro Então isso aqui, a caixa de cedro Foi primeiro usada pela H-Ukman E depois foi usada nas outras marcas, nas outras fábricas também E na década de 30 A H-Ukman introduziu no mercado Os charutos em tubos de alumínio com pedacinho de cedro dentro Porque era uma tendência pra você, você compra o charutinho, você leva pra viajar Você deixa no bolso, ele não amassa, ele não estraga Então é uma coisa muito bacana, né? Pra você, se você for pensar, a década de 30 eles já estavam com a cabeça muito à frente, né? E da mesma forma que o senhor Hermann Ukman inovou nesse mercado Hoje a gente vai ter um papo também sobre relógios Que tiveram suas contribuições na história Não percam, não saiam daí Pessoal, estamos falando aqui de H-Ukman E um grande fumador de H-Ukman foi o presidente americano Kennedy John Kennedy John F. Kennedy E ele era um fumador assim Eu acho que eu já contei essa história pra vocês Mas vale a pena repetir Antes do Kennedy assinar o embargo contra Cuba Ele mandou alguns assessores dele comprarem o que tinham de H-Ukman nas tabacarias E após esses assessores voltarem pro gabinete presidencial com esses charutos Aí ele assinou um embargo Quantos seriam? Ah, mais de 2 mil tabacos Mais de 2 mil charutos Isso com certeza Durou algum tempo? Acho que ele morreu antes Morreu antes, né? Não chegou a aproveitar tudo Mas tem fotos assim Célebres fotos do umidor dele Com a águia americana Simbolo da Casa Branca em cima da mesa dele Na sala oval Muito bacana Muito bacana Essa foto e esses charutos que ele fumava E vamos fazer um gancho também, né, Vitor? Ele era um grande emprestador de charutos De charutos, de mulheres bonitas e de relógios clássicos Então, uma história icônica aí Falando de charutos e relógios Aproveitando o gancho do H-Ukman com John Kennedy É o fato dele ter usado Em 19... Puta, não lembro Sim, não tem problema Mas no aniversário de 45 anos dele Numa noite memorável Onde a Marilyn Monroe cantou Happy Birthday, Mr. President Essa gravação é icônica, né? Sim, sim Aí vocês vão ver também E ela presenteou o John Kennedy com um Rolex Day-Date Com a pulseira President Que é um negócio que muita gente confunde É um Rolex President? Não, não existe É um Day-Date Calendário duplo Dia da semana e dia do mês E o modelo da pulseira É chamado pulseira presidencial É aquela pulseira de três gomos E só tem no Day-Date Por isso que virou... Falar Presidente, a pessoa já sabe que é o Day-Date Porque só tem no Day-Date Exatamente E foi um presente da Marilyn Monroe Com uma dedicatória no caseback Uma poesia e tal E existia o boato Até hoje não confirmado Que havia um affair Entre a Marilyn Monroe e o JFK, né? E vocês podem verificar aí no vídeo Que a gente está passando agora As imagens desse relógio Com a dedicatória atrás, né? Que é muito bacana, né? Sim, sim E a Rolex faz Não só esses relógios mais clássicos, né? Mas a Rolex É uma empresa que assim É uma marca que eu gosto demais Tanto quanto Coiba Ferrari Rolex Que são marcas que são conhecidas mundialmente, né? Pela qualidade Excelência Pela excelência Exatamente E a Rolex Ela faz relógios nas quatro linhas Que a gente chama, né? De relógio, né? Vitor Relembra pra mim Quais são as quatro linhas de relógio? É obra de arte, né? É E artismo Relógios pra corrida e arte, né? É Assim Na verdade Dividiria a Rolex Que é talvez a marca mais conhecida Se não A principal Entre todas as grandes marcas de luxo De relógios suíços Se divide basicamente nas categorias Relógios pra mergulho E esportes aquáticos, etc Relógios de corrida Como, por exemplo, o Rolex Daytona Que tem o taquímetro e o cronógrafo Relógios de viagem e aventura Como relógios que marcam duas time zones O GMT, o Explorer E relógios que tem Uma pegada mais artística E mais de design De estilo Como ainda falando de Rolex O Cellini Ou ainda o Day-Date Que a gente tava mencionando Tem uma complicação básica relativamente De hora, minuto e segundo Dia do mês e dia da semana Mas é uma peça muito mais De presença, de design Do que uma peça de funcionalidade Como um GMT Ou um Submariner, por exemplo Que são relógios Respectivamente de viagem e aventura E de mergulho Além da funcionalidade São peças muito bonitas também E a Rolex também foi Tá entre as marcas mais bem avaliadas Como imagem no mundo Que a gente tava comentando Isso outro dia até Não me lembro se é a mais Ou entre as mais A gente tava falando outro dia De quem que são os donos das marcas Quem que é o dono da Cartier Não sei o que E daí vocês me falaram uma coisa Que eu fiquei Que tem grandes grupos Desculpa te interromper Hoje tem o Richmon Multilacionais, né? É, que tem várias marcas A Rolex não é de nenhum grupo O Richmon é o grupo da NVMH, né? Não, o Richmon é outro grupo Qual que é o Richmon? Ah, o NVMH O grupo da NVMH, né? Eles são donos da Rublo, né? De outras marcas assim, né? O Richmon tem Cartier, WC E a Rolex não tem nenhum grupo A Rolex, quem é o dono da Rolex São os funcionários da Rolex É, hoje a Rolex pertence A uma fundação privada Que é do grupo da Rolex Então o fundador da Rolex Após o seu falecimento Deixou as ações dele Em função de que Ficassem aos funcionários E pra instituições de caridade Até hoje não se sabe ao certo Se isso é uma finalidade De impostos e tudo mais Comercial Ou de fato uma finalidade De benfeitoria e caridade, né? Então, mas o fato Mas não deixa da história Ser bonita e ser intrigante, né? Exatamente E não é uma marca antiquíssima É uma marca que data de 1905 De dois cunhados Hans Wildorf Outro agora me fugiu o nome Começou em Londres Menos de uma década depois Migrou pra Suíça E hoje esse fenômeno Que todo mundo conhece Qualquer coisa relacionada a Rolex Vira marketing O exemplo da história Que a gente comentou Da Marilyn Monroe É um caso Casos de mostradores Como por exemplo Esse GMT Que tem um mostrador Que vem com defeito de fábrica O pessoal A pedida de Crazy Dial, né? Inclusive Os compradores da época Esse GMT Teve em produção De 1983 a 1988 E esse é um 86, né? Esse é um 86 Inclusive os consumidores da época Eram advertidos Que os mostradores Poderiam apresentar marcas Ou defeitos De fabricação Então até isso Na Rolex Como em qualquer outra Grande marca Acaba potencializando O valor de mercado Ao invés de subtrair Então Fantástico, né? Esse é o maior efeito E até a Rolex Também No campo do golfe No tênis Ela está presente Em tudo E a arte, né? Hoje em dia Regatas, né? Regatas, né? E esse relógio Que você está usando, Victor Ele não é um relógio novo, né? Não, esse é um relógio clássico, né? Vou mostrar lá Melhor atirar aí Pode atirar aí Começasse Fui um outro tropeio Esse é um Datejust A referência dele é 1608 É um relógio que foi lançado em 1962 E foi produzido por longos anos Até o começo da década de 80 E a linha Datejust da Rolex Tem uma importância Além de ser um design que hoje Perdura É um design atemporal Esse relógio é de 1970 É o relógio que inaugurou Alguns features Algumas características Que até hoje São Hoje, principalmente São características obrigatórias Em qualquer bom relógio Então, por exemplo Caixa vedada Prova d'água Câmbio de data automático A meia-noite Quer dizer, a meia-noite Vira para o dia seguinte E tal São funções que foram inauguradas Pelo Datejust da Rolex Foram inovações na época, né? Que até hoje Em outras marcas E outros relógios São usadas Sim, sim Até pelo nome Oyster Perpetual Todo mundo vê nos mostradores Da Rolex Ninguém sabe o que quer dizer É o nome da vedação Que eles criaram na época É, Oyster É a vedação Que nada mais é Do que uma Ostra É uma arruela É a arruela de silicone Sobre uma caixa Pressionada na rosca E Perpetual É mais para carregar E você ficaria chacoalhando Até porque para carregar Para carregar a reserva toda de marcha Você precisaria ficar ali uns 40 minutos Malhando o relógio Até encher a reserva Então é uma outra coisa que muita Eu mesmo aprendi isso Não faz tanto tempo Eu cansei de pegar relógio Não ele saia chacoalhando Ele saia chacoalhando E o relógio parava Mas é errado E vamos mostrar Seu relógio Zé O Daytona É o relógio Mais clássico De corridas Né? É Esse é um relógio Muito importante Também para a indústria Em geral Especialmente para Rolex Tá ao contrário Tá ao contrário? Tá Esse é o relógio Mais clássico De corrida Né? Com esse É Em volta no aro Ele tem o taquímetro E a função A complicação principal dele É um cronógrafo Então A pegada temática É mesmo Um relógio de corrida E esse do Zé Para quem é purista Colecionador É É um horse concurso Aí ele é Um Daytona Que o pessoal Chamou de Zenit Isso porque De 1988 Até o ano 2000 A Zenit Que é uma outra fábrica Suíça também Suíça também Que fazia movimentos Maravilhosos Maravilhosos Até hoje Até hoje Conhecida por fazer O Calibre é o primeiro E esse é um cronógrafo É o primeiro da Zenit E é Talvez o calibre Cronógrafo mais importante Do mundo Mais conhecido O que gerou muito valor E esse do Zé É um relógio muito especial Que é o letra A A última série Com movimento Zenit Ano 2000 Né Zé Ele é ano 2000 E ele tem já pulseira Com terminal blindado Que é a pulseira Dos relógios mais novos Hoje da Rolex E é o único Zenit Com terminal blindado Eu acho que é legal Falar também Sobre os movimentos Porque a Rolex Apesar de ter uma fama De ótimos movimentos Ela não faz Muita complicação Até que nessa época Ela não fazia nem cronógrafo Que não é nada Muito sofisticado Na relogioaria Era a própria Zenit Que fornecia pra ela É, o mod sempre Da Rolex É mais a precisão E a robustez Do movimento Do que o número De complicações Ou complexidades Como um turbilhão Um calendário perpétuo Hoje você tem Alguns modelos Cellini Com fase da lua O próprio Sky Dweller O Yacht Master 2 Que é um relógio novo Também tem uma complicação Diferente É um cronógrafo Específico Pra provas de regata Então ele tem um timer De countdown De 10 minutos Que é a largada As provas de regata Utiliza Então Mas isso que eu estou falando Assim Mais pós Anos 2000 2010 Pra diante Até então Eram ferramentas Então Se você precisasse viajar Marcar dois horários Você tinha que ter Um GMT Na década de 70 Se você precisasse Cronometrar alguma coisa Ou deitona Se você precisasse Mergulhar Era um submarino Naquela época Não existia Antes de 70 Tecnologias de relógios Movidos a impulso eletrônico Que é a patente Chamada Quartos Relógios a quartos Eram relógios mecânicos Como esses Rolex Que a gente está rogando hoje Agora me tira uma dúvida Uma coisa que eu sempre Eu sempre penso Quando eu vou comprar Algo Que tem um valor Um pouco mais Eu acho que baixou O espírito do JFK Desculpa de ter Desculpa de ter Não Que é isso Apagou o seu Sempre quando eu vou comprar Sei lá Uma caixa de charuto Ou um relógio Ou um vinho Eu penso sempre como Além de um grande prazer Que eu vou ter com isso Eu penso sempre na liquidez Desse produto É, o charuto vai virar liquidez Em fumaça Em fumaça Não, mas é Charuto às vezes Você está Você compra um pouco a mais Ele ganha valor É, ele ganha valor Ele ganha uma nota O vinho ele vai melhorando Com o tempo É a mesma coisa Se você aguentar Não beber O estoque inteiro O relógio acontece a mesma coisa Ele tem a sua valorização Com o tempo Sim, especialmente o Rolex Então aí você tem Dois balizadores principais Para falar de valorização Ou desvalorização dos relógios O primeiro deles É o próprio item em si Então essa pincelada Que a gente deu Sobre a questão do movimento Que é Zenit na Rolex Ou o mostrador Esse relógio inclusive Tem outras particularidades Até aproveitando O gancho para falar Que esse modelo Foi apelidado na época De Fat Lady Ou Sofia Loren Porque ela tinha Ela era uma A comissão de frente Exatamente Mais avantajada Porque a caixa dele É um pouco mais alta Até o lançamento Desse aro Que é vermelho e preto Apelidado de Coca-Cola Hoje em dia Sim, é Apelidado de Coca-Cola Só existiu Que era apelidado de Pepsi Que era o azul e vermelho Então lançou-se em 83 Essa coloração de aro E a Rolex Para diferenciar Fez o aro Nessa coloração E a caixa Um pouco mais robusta Foi o primeiro O GMT Master 2 Um relógio desse Por exemplo Um GMT Master 2 Se eu for hoje Numa loja E comprar ele Novo Novo eu digo Um zero quilômetro Nunca usado Quanto que eu pagaria Num relógio desse Mais ou menos É, hoje Esse modelo É descontinuado Não existe mais A produção dele Mas o modelo equivalente Seria esse daqui É, a gente trouxe um Esse é com Esse é um modelo equivalente Com um aro azul Esse o bezel é azul e preto Ele é apelidado de Batman Mas ele tem o bezel azul e preto E tem o normal com bezel preto Esse é um relógio que se eu for na loja Hoje eu vou pagar quanto? Em torno de 9 mil dólares A tabela internacional Aqui como a Rolex daqui Faz em 10 vezes Eles tem uma tabela um pouco mais Um pouco mais interessante Mais alta Mais alta Mais alta Tá, então pagaria Entre 40 mil reais Mais ou menos É, e hoje a Rolex Ela balizou o preço dela No mundo inteiro Então você não tem mais Aquele negócio de viajar Para comprar o relógio Então até a questão do valor Que você falou de ganhar valor Que o relógio às vezes Ganha valor Principalmente no Brasil Que a gente tem essa pequena Oscilação cambial Nossos governos Que são meio instáveis Então o relógio Ele mantém o valor Ou ganha valor Ou mantém Por causa Até por ser preço em dólar Agora Eu gosto muito de coisas vintage Coisas clássicas Inclusive esse daqui Que eu estou usando Por isso o índico Colocou esse Exatamente Esse que eu estou usando Ele é 1986 Esse relógio Ele inclusive é um ano Mais velho do que eu Um relógio desse no mercado Hoje Aqui no Brasil Ele está saindo mais ou menos Por quantos mil reais Mais ou menos Os 20 mil reais Mais ou menos Os 20 mil reais Aí depende muito Do set dele Se ele está com a caixa E os certificados originais Se não está Porque afinal de contas É um relógio que tem quase 30 anos Então na verdade Tem mais de 30 anos Então ele às vezes Desintegrou o certificado Um pedaço de papel De papel na época Tudo evoluindo com o tempo Ele é um cartão Legal Maravilha O que eu gosto muito Além do Vitor e do José Serem grandes Conhecedores de relógios Eu sempre indico Onde eu compro charuto E as coisas que eu gosto Na minha vida De boêmio E Epicure E eu sempre dou essa dica Também Apreciador das boas coisas da vida Eu sempre indico Os meus segredos Vamos dizer assim E um deles É que eu compro Os meus relógios Na Play Boutique Que esses dois moços Aqui são Os idealizadores E os sócios Desse projeto Que é um projeto Muito legal Que ele É um projeto Que ele consiste Em te vender Peças Pequenas Pequenas peças Da história Com certificado Com garantia de recompra Então se você comprar Um Rolex Com os meninos Hoje aqui Qualquer outro relógio Vocês vão dar o certificado Vai ter Documento da pessoa Que nos vendeu Um ano de garantia De funcionamento Também que é importante Porque as vezes Tem problema na máquina Do lado comercial A gente sempre gosta De falar Que a Play Boutique Funciona como se fosse Um banco Onde a moeda Corrente São relógios Então cada um Tem sua cotação Cada um tem O seu valor agregado E daí a garantia De recompra Então a gente entende Que os nossos amigos E clientes São conhecedores De relógio E como todo conhecedor E colecionador Tem sempre a necessidade De estar fazendo Manutenção No seu plantel No seu estoque Pessoal De peças Então por isso Que a gente fomenta Sempre Essa questão Que veio da necessidade Do pessoal E sempre trocar Fazer um upgrade Quando a gente criou A recompra garantida Que pra Rolex Funciona muito bem Porque é um relógio Que não perde valor Em outras marcas Talvez não Mas no geral O importante É sempre Estar trocando E girando Peças de qualidade E abastecendo E fomentando Esse mercado E a pessoa Poder também Usar várias peças Ao longo do tempo E não ter que Comprar sempre Todas Ela pode ir trocando Um ano Com cada peça Claro Com certeza E se o pessoal Quiser conhecer O que vocês tem hoje Vamos dizer assim O inventário O estoque As peças disponíveis Como que eles fazem? A proposta do negócio Nasceu como Uma proposta de e-commerce Então o nosso estoque Completo Está sempre no site Playboutique.com.br Playboutique.com.br Com Y O Play Isso Dá pra fazer assim? Dá Dá pra fazer Dá pra fazer Vocês vão ver aqui Aqui embaixo Exatamente E no nosso Instagram Playboutique.br Tudo junto Arroba Playboutique.br Arroba Fazer assim? Arroba Podemos fazer assim Isso Aí fica Itaú Também, né? Não Tira Itaú Que eles não estão Mas a gente já está Não estão patrocinando Ainda E eu queria saber De vocês Que você já foi Uma charuta Há um tempinho Já, né Zé? Você começou Já faz Um mês Comecei Foi você Que me induziu Nessa prática E está gostando Bastante Você acha que Esse aqui Para um primeiro Rolex É uma grande peça, né? Fantástico Eu sempre A gente sempre procura Na verdade, né? Quando o pessoal Vai procurar um relógio E não entende É o nosso papel também Mostrar para a turma O que que funciona Para nós é um prazer Explicar De onde veio Por que que existe Por que que custa tanto Isso é uma pergunta Muito comum Nossa, né? É que nem O pessoal deve te falar muito Mas você gasta tudo isso Com charuto Com relógio É a mesma coisa Pô, mas eu olho A hora no celular Mas assim como O charuto O relógio também É uma experiência Muito pessoal, né? E muitas vezes Também introspectiva Aquele momento seu A peça é sua Você tem o sentimento Dela vestindo no punho Você tem o sentimento De chegar na sua casa Deitar na sua cama Depois de um dia de trabalho E botar o seu relógio Na cabeceira da cama Dar a corda No dia seguinte Então isso tudo Também traz Uma experiência Que vai além Somente da peça Fisicamente O que eu gosto muito Do negócio de vocês É que vocês Trazem uma marca Muito desejada Como a Rolex Mais pra perto Das pessoas Que sempre sonharam Em ter um Rolex Mas não tem acesso De ir numa loja Dessa E pagar 30 mil reais Num relógio Hoje você consegue Comprar um Rolex Por quantos mil reais Você consegue comprar Um Rolex Hoje na Play A partir de uns 5 Ou 6 mil reais Já tem algumas opções Já tem algumas opções Pode parcelar Pode parcelar Vem com garantia Recompra Todo pacote Parcelar em quantas vezes? Até 12 Até 12 Até 12 vezes Você pagar 5 pau Num Rolex Que é um relógio Clássico E não vai perder dinheiro Ainda possível Ele já está desvalorizado Exatamente Se precisar Revender Depois você escolhe Com o relógio de volta Trocamos Outra coisa Que a gente não mencionou Que a gente aceita a troca Isso é muito natural Também no nosso mercado Então o cara vai comprar Um relógio de 30 40 mil reais Ele oferece Um lote de outros Relógios que valem 15 Dá diferença em dinheiro Então assim É uma coisa comum Aceitar as trocas Totalmente negociável Com certeza Gente, gostei Eu aprendi muito Sobre Rolex Nessa aula Vitor Muito obrigado Obrigado mesmo Agora você vai aprender Pagando esse Rolex Que agora vai ser seu? Ah, pode ser Eu gostei 12 vezes Eu vou pagar em charutos Uma parte de charutos Agora a gente aceita Tô lascado Agora tá aceitando Agora a gente aceita Eu só tenho Que agradecer a vocês Imagina Pelo conhecimento Nós que temos que agradecer Pelo tempo de vocês Gostaram dos charutos? Lógico Amanhã vai ter outro vídeo Vamos fumar outro charutinho Vamos fazer o charutinho Eu só tenho que agradecer O charuto Que eu tô me sentindo John Kennedy Só falta o Rolex Presidente E a Marilyn Monroe Cantando meu aniversário Eu acho mais fácil O relógio, viu? O charuto já tem O charuto já tem O relógio mais fácil A Marilyn Monroe Vai ficar um pouco mais difícil Pessoal, muito obrigado Pessoal, muito obrigado Não deixem de entrar Nas nossas redes sociais Entrar no site dos meninos Pra vocês darem uma fuçada Dar uma olhada No que eles tem aí Eu sou apaixonado Por relógio Por charuto Por carro Então vocês vão ver Que tem várias temáticas De relógios E aguardem Os próximos vídeos Com relógios também Um grande abraço Boas baforadas E obrigado Vamos lá